O descarte irregular de pneus é um grande desafio no Brasil. Muitas vezes, o produto é descartado de forma irregular, poluindo o meio ambiente e prejudicando a saúde pública. Afinal, quando acumula água, se torna criadouro para mosquitos e insetos. Em Alagoas, a empresa Alagoas Ambiental é a única do Estado que beneficia pneus de forma ecologicamente correta, sustentável e de graça. A indústria de transformação consegue processar até 3 mil pneus por dia. Diariamente, há uma média de 2.500 a 3.000 pneus por dia que a gente tritura, que dá em torno de 20 toneladas de produto, que é o chip. É retirado esses pneus. O pneu é um contaminante muito importante para a saúde pública. E a gente faz esse tratamento através de trituração. A gente tanto recebe esses pneus gratuitamente, como a gente faz a coleta diretamente nos clientes, clientes de borracharias importadoras. A gente entra em contato e vai coletar esse pneu gratuitamente. O pneu inservível é atrativo como combustível alternativo mineral na indústria cimenteira, devido ao seu elevado poder de calor. A recuperação de energia contida nos resíduos contribui para a conservação de combustíveis fósseis não renováveis. Os pneus recebidos pela Lagoas Ambiental são transformados em chips após passarem por um processo industrial. A primeira etapa é a etapa de corte. Como os pneus são grandes, não atende a capacidade da máquina. Ou seja, a gente precisa reduzir tamanhos menores que é feito o corte nesse equipamento. Depois dessa etapa, a segunda etapa seria o quê? E como funciona? Retiro o arame, que é o aço que é feito nessa máquina aqui na lateral. E através dela, retira o aço dele e tritura só a borracha. A última etapa é trituração. A gente coloca no triturador e faz a trituração, transformando no chip. Os pneus pequenos passam por uma única etapa, não é isso? Isso. Os pneus pequenos é de introduzir diretamente no triturador e faz a trituração imediato. Depois de passar por todo esse processo, o pneu vai se transformar em combustível sólido. Esse pequeno chip aqui, o que parece ser apenas um pedaço de pneu, vai alimentar as fornalhas da indústria cimenteira. Além do processamento de pneus, há dois anos a Alagoas Ambiental também conseguiu dar mais um passo importante, a geração de energia renovável. No local, o lixo orgânico doméstico é tratado captando o gás metano, um dos principais responsáveis pelo efeito estufa e aquecimento global, e transformado em biogás e, depois, em energia para abastecer várias empresas. Na Alagoas Ambiental, nós somos uma central de tratamento e recebemos resíduos de diversos municípios do estado de Alagoas. Em sua maioria, são resíduos sólidos urbanos que, durante a sua decomposição, geram o biogás, que, em grande parte, cerca de 50%, o componente principal é o metano. Esse metano é um gás altamente poluente e tóxico. Então, nós canalizamos esse biogás e geramos energia elétrica através dele. Realizamos, basicamente, um pré-tratamento para retirar o líquido e resfriá-lo um pouco e enviamos para queima interna nos nossos motogeradores para a produção de energia elétrica e envio direto na rede elétrica das concessionárias. A nossa produção hoje, ela tanto serve para empresas, pessoas jurídicas, como para pessoas, pessoas físicas. Nós disponibilizamos a energia na rede elétrica, na rede da concessionária local e as pessoas que tiverem interesse em participar do consórcio, eles participam e podem estar adquirindo dessa energia totalmente limpa e renovada. Jéssica, em números, quanto já foi coletado? Hoje, nós já produzimos cerca de 25 mil megawatts de energia nas duas unidades, na unidade de Pilar e de Craibas, que é o equivalente ao abastecimento de cerca de 20 mil casas. A energia produzida pelo biogás abastece empresas de Alagoas. Uma delas é a Escola de Idiomas Wizard. Segundo o diretor, os gastos diminuíram e ela se tornou uma empresa com compromisso ambiental. Bom, primeiro é uma satisfação poder fazer parte desse projeto do Alagoas Ambiental. É uma empresa que faz um trabalho muito importante, onde, através dos resíduos do lixo, consegue entregar energia elétrica. Como empresa, a gente sempre procurou redução de custos, e custo de energia era um custo altíssimo que nós tínhamos. E a proposta da Alagoas Ambiental chamou muito a nossa atenção. Por se tratar de uma energia limpa, com selo verde, e foi muito atrativo, a redução foi considerável, diante que temos quatro escolas aqui na cidade, e foi um valor muito legal que conseguimos reduzir. De acordo com o administrador, Tarsísio Neto, assessor da diretoria da Alagoas Ambiental, o foco da empresa é reciclar materiais e promover a sustentabilidade através do tratamento de resíduos. A Alagoas Ambiental começou a operar aqui no Pilar em 2015. A gente tem três centrais de tratamento de resíduos. A gente tem um em Craibas, tem outro em Delmiro, e tem esse aqui no Pilar. A gente hoje é uma indústria de transformação. A gente tanto faz a questão do biogás, do aproveitamento do gás, faz o beneficiamento do pneu também. Nós também transformamos o entulho, que é a metralha, transformamos em material reciclado para construção civil. Também já estamos inaugurando aqui a biomassa, que vai fazer todo esse reaproveitamento também de materiais como poda, galhos, resto de coco, enfim. E também vamos inaugurar agora também o coprocessamento, que vai fazer esse reaproveitamento de resíduos perigosos. E é isso. A Alagoas Ambiental hoje é uma empresa, uma indústria de transformação, que integra esse meio ambiente com a sustentabilidade. A Alagoas Ambiental hoje é uma residência. Obrigado.